A gestão de resíduos das mais diversas naturezas é um problema crescente em um mundo cada vez mais populoso e consumista. O Brasil e outros países emergentes, além de lidar com o próprio lixo, tem que se preocupar também com o comércio criminoso de material trazido de outros lugares do mundo. Em Pernambuco, o Ministério Público Federal denunciou três pessoas envolvidas em contrabando de lixo hospitalar vindo dos Estados Unidos. Parte da carga seria usada como matéria-prima para a indústria têxtil. A carga foi encontrada em 2011, em dois contêineres num dos terminais do porto de Suape, a 50 quilômetros do Recife. O material havia sido enviado pela empresa Texport, lá dos Estados Unidos. Durante essa verificação, o fiscal verificou que eram aparentemente tecidos de algodão, porque o importador declarou como tecido de algodão com defeito. Então, à primeira vista, eram fardos com tecidos, porque quando se abriu os fardos, viu que tinha uma inscrição de hospital. Os fardos continham quase 50 toneladas de lençóis com marcas de hospitais americanos, toalhas manchadas, luvas cirúrgicas e até um catéter. Materiais semelhantes foram encontrados em depósitos de empresas nas cidades de Caruaru, Santa Cruz do Capibaribe e Toritama, que formam o polo de confecções de Pernambuco, no agreste do Estado. Quase três anos depois, o escândalo ainda revolta a população. Acho que é uma falta de respeito com o povo brasileiro. A gente usa roupa com cor de hospital de mais de outro país. Isso aí é um afronto à dignidade do povo brasileiro e do nordestino. O brasileiro está sendo usado como lixo. Eles estão trazendo essas coisas de lá para cá, para a gente... Lá não presta, então o Brasil presta. O Brasil vai utilizar esse tipo de coisa. Então, está correto, a denúncia está correta, o Brasil tem que acabar com isso. Segundo a Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária, parte dos tecidos foi incinerada e outra foi devolvida aos Estados Unidos como lixo hospitalar. A origem desconhecida do material poderia colocar a saúde humana em risco. Se ele fosse um material ou um tecido que tivesse, vamos dizer, sido contaminado por um paciente de HIV, por exemplo, não resistiria ao tempo que ele veio dos Estados Unidos para cá. Algumas vírus, bactérias, ele não resistiria. Mas outras contaminações, ele resiste ao tempo. Por exemplo, se fosse um material ou um produto antineoplástico, que utilizar o tratamento de câncer, que ele perdura e ele pode ter efeitos nefastos da saúde, outros hormônios. Tanto é risco para quem manuseia, como para o próprio meio ambiente, se for lançado no meio ambiente sem nenhuma proteção, quer dizer, sem nenhum tratamento. O IBAMA também acompanhou as investigações. De acordo com o chefe da fiscalização, Amaro Fernandes, a operação feriu o Tratado Internacional da Basileia. A Convenção Internacional, da qual o Brasil é signatário, proíbe o transporte clandestino de lixo hospitalar. Esse tratado internacional, que foi firmado na cidade de Basileia, daí o seu nome, controla o trânsito internacional de resíduos perigosos. Em que consiste isso? Resíduos químicos, lixo comum, lixo hospitalar, todo e qualquer material que possa trazer risco ao meio ambiente e à saúde humana. Tudo isso não é que exista proibição de seu transporte. Existem empresas que reaproveitam esses resíduos e convertem em outros materiais de utilidade. Mas o transporte é regulado. O Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra os donos das empresas que receberiam o material e também contra o responsável pela empresa que mandou a carga lá dos Estados Unidos. O processo tramita na 35ª vara da Justiça Federal em Pernambuco. Relativamente a dois dos acusados, os detentores da empresa exportadora e importadora se tratava de uma prática comum que foi observada pelos órgãos de fiscalização em 2011, porém data desde 2009, segundo foi apurada nas investigações.